O Atlético Goianiense que joga amanhã pela Série B O Atlético terá reforços importantes para a reta final da Série B Começando pelo jogo contra o Criciúma no próximo sábado Os jogadores que estavam de titular, que retornam à equipe Claro que nos traz um ganho muito grande pelo conjunto, pela continuidade São jogadores que já vêm atuando há muito tempo Então em termos de conjunto, em termos de parte tática, o time ganha muito Mas eu fiquei muito satisfeito com os jogadores que entraram na ausência desses titulares Como o Crispim, como o Luiz Fernando, como o Kaique Foram jogadores que entraram e corresponderam Então quem ganha com isso é o Atlético Que passa a confirmar aquilo que eu venho falando há muito tempo De um elenco qualificado e muito forte A chuva dos últimos dias ajudou o Dragão a se adaptar ao possível clima do jogo fora de casa As coisas estão conspirando a favor, né? Podemos jogar com o Criciúma diante de chuva E choveu a madrugada toda, choveu na hora do jogo Então isso foi bastante importante para a gente, nesse apronto Treinar similar à situação que a gente pode encontrar no jogo O Criciúma é uma grande equipe dentro do seu estádio, no Heriberto É muito forte, é uma equipe que está pleiteando o seu espaço no G4 E pelo que a gente tem entendido Eles jogam o jogo da vida deles É o jogo que vai definir para eles A situação da continuidade, pleiteando o G4 ou não Então a gente tem a certeza e está encarando o jogo como uma grande final Confirmado como titular para essa partida O goleiro Felipe se diz preparado para assumir o gol atleticano Estou vivendo um momento muito bom Estava trabalhando muito forte desde que eu cheguei pela oportunidade Logicamente respeitando meus companheiros Como respeitei o Clever quando ele começou a jogar E o apoio muito Então eu estou muito bem, estou muito preparado para fazer uma grande partida E aí